O Ministério da Saúde confirma a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil caso foi em Minas Gerais. O paciente, um homem de 41 anos com graves problemas de imunidade, estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e morreu na quinta-feira, 28. Legenda por Sônia Ruberti